Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui no site comprarorquidias.com.br e hoje eu vou trazer mais plantas aí muito bonitas pra vocês, acompanha aí Pessoal, antes da gente mostrar aí as plantas do dia, a gente prorrogou, tá? A gente tinha dado até o dia 10 pra pessoa fazer o cadastro no nosso aplicativo e ganhar já 3 pontos na promoção Lembrando que a cada 10 pontos ganho, você troca por um brinde, tá? Então, gente, a gente vai prorrogar agora dia 11, hoje, sábado, dia 11 de janeiro de 2020 e amanhã, domingo, dia 12 de janeiro de 2020, tá? Então tá prorrogado agora dia 11 e 12 de janeiro, tá? 2020, sábado e domingo Façam seu cadastro e aí de segunda-feira em diante vai entrar ponto Tem muita gente falando, ah, os pontos não entraram ainda Não, a gente tá esperando o pessoal cadastrar pra poder entrar os pontos lá E vai entrar os pontos de quem cadastrou e quem comprou vai ter os pontos do cadastro Mais o ponto da compra Pessoal, prestem atenção no cadastro do Clube de Fidelidade Porque tem várias pessoas com cadastro incompleto Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Dos vídeos que o Lucas fez ensinando a fazer lá o cadastro bonitinho, tá? Eu fiz um teste hoje, tentei colocar pontos pra algumas pessoas Algumas pessoas aceitavam, pra outras não aceitavam porque tava incompleto o cadastro Depois que vocês cadastrarem vai aparecer um botãozinho lá pra vocês É escrito participar, você tem que clicar pra participar Se você não clicar no participar ele não vai entrar ponto, tá bom pessoal? Tô falando todos esses dias que a pessoa tem que ir lá, entrar e cadastrar Vou deixar o link aqui dos vídeos pra poder ensinar, mexer no aplicativo na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Se tiver dúvida, manda sua mensagem Porque a gente não vai prorrogar mais, tá bom? É só agora, dia 11 e 12 Faz o cadastro, clica no raio do participar lá Pra vocês poderem participar aí das promoções e juntar ponto Quem não clicar no participar, gente, não vai conseguir dar ponto nem pela compra Então tem que finalizar o cadastro bonitinho Bom pessoal, começando aí, ó Com uma caixa que veio aí da belíssima Marie Raga Saab Olha que planta linda, gente Vaso cheio, planta aí que pra quem gosta de cortar, ó Dá pra fazer três plantas aí com facilidade, tá? Marie Raga, pessoal Veio somente uma caixa, ou seja, seis unidades Tá tudo assim, ó, encorpada, tá? Valor dela, pessoal R$69,90 Planta de floração de longa duração Aromática, flor pintalgada Muito bonita, muito bacana pra ter na coleção Aproveita aí É difícil vir assim Plantas com vaso tão cheio como veio dessa vez, tá? Algumas estão um pouquinho menores, mas pelo menos dois cortes ainda dá Tá vendo? Então tá aí, ó Marie Raga R$69,90 O link aqui na descrição do vídeo Pessoal, próxima planta aí, ó Samba Lemon Drop Também pintalgada Amarela com pintas vermelhas, tá? Floração também Longa duração Aromática também Olha que coisa linda, gente Muito bem enraizada, ó Planta muito bonita aí Tá vendo? Forte grande R$69,90 também, tá? Ó, duas unidades restaram Tá? Quem tiver interesse, ó Tá aí Duas unidades da Samba Lemon Drop Chegou pra gente aí Nessa última sexta-feira Pessoal, falando aí agora de plantas pré-adultas, ó Chantilly Lace Iniciando a floração, tá vendo? Já algumas emitindo botão aí, ó Planta muito interessante Olha só que interessante, gente Ela dá alguns bulbos bifolhados Alguns dão com três folhas E outros com quatro folhas Olha que curioso Planta com floração muito bonita Entrando aí no catálogo Quem tiver interesse O link tá aqui embaixo A Chantilly Lace Pré-adulta Tá saindo aí por R$39,90 Próxima planta aí, pessoal Veio também um lote com plantas muito bonitas, ó É a Blue Boy com Blue Sky Já a planta adulta, tá? Não se engane pelo tamanho Ela é uma planta de porte pequeno, tá? Blue Boy com Blue Sky É a verdadeira catilé azul Entrando aí novamente no catálogo Veio somente três vasos, tá, pessoal? Três vasos vieram da Blue Boy com Blue Sky O valor da Blue Boy é R$59,90 Leva uma planta adulta Vai planta inteira, tá? Não é corte Próxima planta aí também, pessoal No catálogo, ó Sophronites brevipendunculata Olha só Pra quem gosta aí de mini orquídea, ó Sophronites aí pra vocês Gente, isso aqui é uma planta muito especial Porque ela é uma planta de porte pequeno E dá uma flor relativamente grande, tá? A hora que ela floresce Você não acredita que a flor saiu dessa plantinha pequenininha, tá? Já é planta adulta A Sophronites, ela tá saindo aí por R$49,90 Planta adulta Porte, como eu mostrei pra vocês Ela vai no lequinho de madeira Quando vocês verem por aí Plantas onde o cruzamento lá O nome delas tá SLC Ela tem a Sophronites cruzada Alguma das Sophronites cruzadas, tá? Pra obter aquele resultado Geralmente o pessoal bota a Sophronites no cruzamento Pra poder obter cores mais escuras, né? Mais vermelho Ou um laranja forte Então tá aí, ó Sophronites brevipendunculata R$49,90 Próxima planta aí, pessoal LC Havaí Star Olha só, muito bem enraizada Isso aqui é uma planta pré-adulta Já pronta pra florescer R$39,90 também, ó Essa aqui já floresceu, aliás Marquinha da espata aí, ó Tá aí, ó Havaí Star R$39,90 R$39,90, gente Ela floresce mais que uma vez por ano Floração aí Semi-alba Aromática Uma bela forma Muito legal essa planta Próxima planta Entrando no catálogo aí, ó Dendrobium mosmi Densiflorum, tá É uma planta pré-adulta Cuidando com o cultivo certinho aí Ela vem flor agora Já em 2020, tá Tá bem encorpada Tá bem encorpada mesmo Não tá tão alta, tá Os próximos bulbos virão mais altos Uma floração muito bonita, tá Essa planta aqui, gente Ela dá variação Porque ela é de sementeira Então ela pode dar uma flor aí Mais amarelo claro Quase toda branca Ou branca com amarelo, tá Então Dendrobium mosmi Densiflorum Entrando aí no catálogo também Essa daqui, gente Tá saindo pelo valor De R$64,90, tá Planta pré-adulta Pra ver flor agora Em 2020 Com cultivo adequado Pessoal, próxima planta aí, ó Entrando no catálogo também, ó Chialin New City Olha que plantona bonita, gente Planta adulta, ó Bem encorpada Tá vendo, ó Bem bonita a planta, tá Chialin, gente É uma das catileses Eu vivo falando isso Um dos híbridos mais Bonitos que eu já vi, tá Flor com a cor muito bonita O labelo todo desenhado Aromática E a flor bem grande, tá Já vi flor dessa planta aqui Com praticamente um palmo Assim, aberto Então tá aí, ó Chialin saindo aí por R$69,90 Poucas unidades, tá Veio três unidades somente Nesse último lote Pessoal, vamos fechar o dia de hoje aí, ó Com duas pré-adultas, tá Que elas serão vendidas em kit Vai pagar o kit com as duas Por R$70,00, tá No caso R$69,90, tá A primeira é a China Lady, tá Planta novidade Tá vindo há pouco tempo pra gente, ó É planta pré-adulta Com cultivo adequado Já tem chance de vir floração agora em 2020, tá Coloração muito bonita E flor grande, tá Junto com ela, pessoal Vai a LC Dorotioca Mesma coisa, tá Flor grande Só que essa daqui Ela é uma semi-alba flameada, tá Aromática Muito bonita também Vocês estão vendo aí na tela A foto da floração O interessante dessa Dorotioca, gente É que ela tem Valqueriana no cruzamento Então ela preserva Muitas características da Valqueriana, tá Então leva as duas No kit por R$69,90, tá Se quiser comprar individualmente Também tem no site E vai sair por R$39,90 Cada planta já pré-adulta Bom, pessoal Com isso a gente encerra as promoções de hoje Espero que vocês tenham gostado Não fiquem com dúvida Baixe o aplicativo Quem tiver dúvida ainda Manda aqui nos comentários, tá A gente vai mandar os vídeos aí Explicando como utilizar Se mesmo seguindo o passo a passo do vídeo O aplicativo não funcionar É porque a versão do seu aparelho Do seu celular A versão do Android O sistema operacional dele Não é compatível com o aplicativo Nesse caso, infelizmente Não há o que ser feito, tá Mas esses casos são muito pequenos Por exemplo, dos aparelhos aqui Dos meninos da loja Dos aparelhos que a gente tem em casa Só tem um aparelho Que não é compatível Que é um aparelho bem antigo Que a gente tem Então, ficou com dúvida? Manda mensagem pra gente Não esquece de clicar lá No botão participar Pra vocês poderem Começar a ganhar seus pontos, tá gente? Depois não adianta reclamar com a gente Que não tá ganhando ponto Eu tô se falando todo o vídeo Ficou com dúvida? Manda mensagem Faz o cadastro bonitinho Clica lá no botão participar Da promoção Se não clicar lá no participar A gente não consegue botar ponto aí No programa de pontuação de vocês No Clube Orquídeos e Afins Beleza? Então é isso aí, pessoal Forte abraço Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho E até mais E até mais